Não há como negar. O coração palpitante, as mãos suadas. É assim que me sinto quando vejo. Hoje, porém, foi diferente. Parece que a distância só aumentou essas sensações. Quando nos encontramos, por acaso, eu... Gostaria de ter falado alguma coisa. Qualquer coisa. Esse silêncio entre nós me entristece tanto. Por que não apareceu como combinamos? Mudou tanto e... Tão de repente. Ah, não. Não acredito nisso aqui. Não, não, não. Só que não é nada. O que são essas mensagens aqui? É só coisa de trabalho. Como assim coisa de trabalho? Desde quando tá esse palhaçado aqui, hã? Foi ontem. Foi ontem, né? Ele tá me ajudando. Pegou isso, pô? É como se... Eu tivesse feito algo de errado. Mas o quê? Não funciona comigo, tá? Vem com isso aqui. Mas... Será que ele sabe do beijo que o Vitor me deu? Eu vou... É como se... Obrigado.